Oi, vamos a mais uma aula de digitação em teclado numérico. Nessa aula você vai ter a atividade com o número 2 como guia, vai ser sempre o número 2, outro número do teclado, tá bem? Então a atividade vai ficar assim, olha, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, ok? Repetindo, ó, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9. Usando sempre os dedos certinhos, tá? A atividade vai ficar na descrição do vídeo. Tchau, tchau e até a próxima!